A Paz do Senhor Jesus está no ar do programa Voz Mulher. Sejam todos bem-vindos. Chama sua família, eu tenho certeza que esse programa vai abençoar a sua casa e o seu coração. Chama o seu marido, a sua filha, o seu filho. Eu tenho certeza que Deus vai falar na sua casa. Talvez você está passando por algum problema, por alguma dificuldade. Deus vai falar com você. Abra agora o seu coração e deixe ele entrar onde você estiver e falar com você. Olha, eu sempre começo esse programa falando com nossos semeadores. Eu já tive a oportunidade de ir na casa de um dos nossos semeadores. E eu fui na casa da Dayana um dia, uma das nossas semeadoras, e ela falou uma frase que nunca saiu da minha cabeça. Ela falou assim, Naná, a Boas Novas, ela é a minha família. Então, olha a importância que é da Boas Novas chegar na casa de alguém, abençoar a família de alguma pessoa. Então, você que está me assistindo neste exato momento, não deixe de semear nessa grande missionária que é a Rede Boas Novas. Participe com um pouquinho cada mês. Você pode, você consegue. A Boas Novas, ela é um milagre. Com um pouquinho, todo mês, a gente consegue chegar na sua casa levando a palavra do Senhor Jesus. Entre no nosso site, boasnovas.tv e seja um semeador da Rede Boas Novas. O programa Voz Mulher está super especial. Nós estamos recebendo aqui participação de mulheres lindas, mulheres de Deus, mulheres abençoadas. E hoje, gente, quem está aqui é uma pessoa que eu admiro muito. Ela é da minha igreja, ela é uma mulher do reteté de Jeová, mulher canela de fogo, sabe? Ela vai trazer a palavra do Senhor Jesus e ela é a missionária André Carrione. Andréia, que prazer ter você aqui com a gente. Que bom, Naná, voltar aqui a esta casa. É sempre um prazer estar aqui. E que, mais uma vez, a misericórdia do Senhor e a bondade dEle continue nos seguindo todos os dias das nossas vidas. Amém. Temos também uma jovem levita do Senhor. É a primeira vez aqui no programa Voz Mulher. Já participou também de outros programas aqui na Rede Boas Novas. E é a Stephanie Fecuri. Stephanie, seja bem-vinda no programa Voz Mulher. Olá, Nayane. Olá, telespectadores. Eu quero agradecer pela oportunidade, pelo convite de estar aqui. É um prazer, uma honra. Muito obrigada. Que Deus continue abençoando a todos dessa emissora. Amém. Missionária Andréia Carrione, que prazer ter você aqui. Você tem um testemunho muito forte, né? Você se converteu de uma maneira bem... Radical. Radical. Conta um pouquinho pra gente como que Jesus te tirou daquele lamassal do pecado e te colocou na sua maravilhosa luz. É, realmente, eu nunca imaginei ser crente, né? Eu estudei... E eu costumo dizer que eu ia botar o terror no convento, né? Eu ia ser uma noviça rebelde. Mas a boa mão do Senhor me resgatou, me tirou de dentro, de terreiro, de macumba, de umbanda, de candomblé. Eu comecei a me enveredar depois da escola católica, que eu estudei no Colégio Santa Maria. E naquela épocazinha, assim, de adolescência, né? Que a gente fica muito curiosa, querendo saber das coisas. E quando eu menos esperei, eu já estava dentro do Espiritismo de uma forma muito forte. Eu não... a ponto de eu não conseguir botar... viver, dar passos na minha vida sem botar os busos e as cartas. Fazia despacho em cruzilhadas, porta de cemitério. E isso você tinha quantos anos? Ah, 16, 17 anos. Uma adolescente. Uma adolescente. Adolescente. E eu tinha uma tia que frequentava também. Então, eu fui muito atraída por esse espírito maligno que já atuava na minha família. E quando eu menos percebia, eu já era frequentadora assíduo ali dentro. A ponto de botar roupa, de ter assentamento dentro da minha casa. E eu achava que eu estava fazendo bem. Porque eu não pedia mal pra ninguém. Eu achava que eu estava cuidando do meu espírito. Achando, né? Que realmente eu poderia ser feliz ali. E agora a gente entende que felicidade não é chavão de crente. É de fato e de verdade só na presença do Eterno. E você não tinha ninguém da sua família... Crente. Ninguém. 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 E como que você aceitou Jesus? Eu tive uma crise espiritual. Depois de fazer um grande despacho em que eu gastei muita grana. Porque depois de Deus a minha mãe era a minha única e verdadeira amiga. Só que a gente vivia em guerra. Eu não entendi aquilo. E eu tinha feito um despacho pra melhorar a situação dentro de casa. E em vez de melhorar, piorou. Olha só. Foi quando nesse dia eu fiquei muito revoltada com aquelas entidades lá. Aquele engodo do diabo. E eu tive uma crise. E quando eu saí de lá, eu quase que capotei com um carro. No pé do morro. E quem veio ao meu encontro foi o filho da mãe de santo. Deus paralisou a mulher na porta do terreiro. Não deixou que ela saísse pra ir me socorrer. Quem foi ao meu encontro foi o filho dela. Que uma semana antes eu tinha zombado da cara dele. Porque ele era abraço direito da mulher lá. E agora com essa história de crente. O que é isso? Eu era macumbeira, agora crente? E ele disse que Deus falou com ele que em uma semana iria haver a glória de Deus na minha vida. Olha que lindo. E quem foi ao meu encontro foi ele. Ele me levou pro hospital. Mas não era problema pra médico resolver. Era pro Senhor entrar e agir na minha vida espiritual. E quando eu acordei, eu estava simplesmente dentro de uma igreja que eu dizia que eu nunca iria colocar os pés. Que testemunho lindo. Numa assembleia de Deus. Que testemunho lindo. E quando eu me deparei, eu mal pensava que aquela missionária revelava tudo. Eu falei, meu Deus, essa macumba aqui é boa, né? Que tudo que eu penso, tudo que eu penso, essa mulher fala. E ela com muita sabedoria em Deus, me explicou que quem revelava ali era o Espírito Santo de Deus. E eu costumo dizer que com o diabo eu era trivida. E com Deus nós temos a ousadia e tripidez do Espírito Santo de Deus. Aí eu falei, bom, se Jesus é tudo isso aí que vocês estão dizendo que é, então quero ver. Se em uma semana a minha vida não mudar, eu volto aqui e quebro tudo. Porque o diabo dá uma força, bota a pessoa destemida de tudo. Sem medo de fazer e acontecer. E no dia seguinte a minha vida já estava mudada. Não precisou uma semana. No dia seguinte... Deus faz assim, né? Fez como um relâmpago. E daí hoje o missionário André Carrione, mulher de Deus, mulher cheia do fogo do Espírito. É engraçado que hoje, né? Você trabalha com isso, com libertação. Deus te usa muito nessa área. E hoje você vai estar trazendo a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai te usar muito para falar aos nossos corações. Stephanie, você nasceu no lar evangélico? Exatamente. Nasci no lar evangélico. Não tem nenhum testemunho radical. Nenhum radical. Eu costumo dizer que desde que eu nasci eu costumo servir ao Senhor. Desde o ventre da minha mãe. E literalmente, porque minha mãe aceitou Jesus enquanto eu estava no ventre dela. Então eu sempre digo que desde o ventre eu adoro o Senhor. Que lindo. E você, desde quantos anos de idade que você louva? Que você se descobriu como cantora? Na verdade, desde os seis anos de idade comecei a ser convidada na minha igreja para cantar. Cantava em oportunidades. Aos dez anos, eu enfrentei um bloqueio espiritual na minha vida. Eu tive uma trava. Eu me travava toda vez que eu era chamada, convidada para cantar. Eu me travava, me tremia. Eu não conseguia executar as canções. Eu não conseguia cantar. E até que um dia, a minha mãe colocou. Minha mãe, que é a minha pastora, me cobra a minha vida espiritual. Chamou os irmãos para orarem pela minha vida. E ali, eu fui liberta daquele mal, né? Daquele espírito que estava tentando atrapalhar meu ministério. E a partir dali, desde os meus seis anos, eu já sabia que eu ia cantar para Jesus. Aos onze anos, eu me batizei. E no meu batismo tem uma coisa linda que aconteceu. Na fotografia do meu batismo, não havia sol naquele dia. E na fotografia saiu um reflexo nas águas, como um mapa mundi, como um globo. Olha que lindo. E ali, eu senti a confirmação de Deus para o meu ministério. Eu senti que Deus estava confirmando o projeto que Deus tinha comigo desde pequena, desde sempre. E está aqui hoje o seu CD lindo, que é Ouvir... Ouvir Tua Voz. Olha que lindo. Esse tema é um tema onde eu estava buscando a direção de Deus. Nós não tínhamos tema nenhum. Já tínhamos as canções todas. Temos composições de vários autores, vários compositores diferentes. Não tem minha, mas eu componho canções. Mas nesse CD especificamente, que é o primeiro trabalho, eu escolhi colocar só canções de outros compositores. E eu fiquei sem tema de CD. Eu busquei ao Senhor. Eu falei, Senhor, o que eu posso fazer? O que eu posso buscar para o tema? E o Senhor me dava algo evangelístico, algo missionário mesmo. E aí veio a passagem de João do capítulo 10, versículo 27, que diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Amém. E assim possamos ouvir a voz do Senhor, entender a voz de Deus a cada instante nas nossas vidas. Glória a Deus. Que lindo. E eu tenho certeza que Deus vai te usar para abençoar a sua vida nesse dia. Amém. Que Deus continue te usando. Glória a Deus. É legal a gente analisar, né? O que Deus, o que aconteceu na vida dela sobre esse momento que ela teve, que ela teve que passar por um momento de libertação, né? Já que a gente está aqui com uma pessoa que Deus usa com libertação, né? Às vezes as pessoas passam por esse momento que precisam desse momento de libertação e param no ministério, né? E não quer saber mais e param, param de pregar, param de cantar. Você trabalha com isso, né? Deus te usa muito nisso, né, pastora Carrione? Às vezes a gente vê pessoas desanimadas, pessoas frustradas, que às vezes estão dentro da igreja e que acham que... Às vezes a gente acha que é só pessoas de fora, né? Mas não, às vezes estão sentados do nosso lado, estão convivendo com a gente dentro da igreja e não... São nossos amigos, são pessoas que precisam de libertação, que convivem com a gente lá dentro. Não é que tem demônio nem nada, mas que precisam de uma certa libertação, não é demônio, mas que precisam ser libertas de medo, né? Traumas. Traumas, frustrações do passado. Então foi importante. Você é filha de pastora, né? Passou por essa libertação. Então você que tá aí, né? Você às vezes é crente na igreja, serve a Jesus, você precisa ser liberto de algum medo, de algum trauma. Em nome de Jesus, seja liberto agora, neste momento. E seja livre, né? Desse mistério. Você que prega, você que canta, você que ajuda de alguma forma aí na sua igreja. Em nome de Jesus, seja liberto e faça aquilo que o Senhor mandou. Você fazia, em nome de Jesus. Olha, a gente vai agora, para o rápido break, já já a gente volta. Durante o abraço de oração e gratidão oferecido nos 400 anos de Belém, a missão com mulheres da Assembleia de Deus mostrou um pouco do projeto 400 dias de oração. Meu coração tá regozijando pelo presente que Deus nos deu, de estarmos aqui nesses 400 anos, e atendemos ao chamado dele de tomar posição. A Bíblia diz que aquilo que nós concordamos e amarramos aqui na terra, Deus também, ele garante lá no céu. Nos cartazes, os pedidos de oração por Belém foram apresentados. A iniciativa de orar pela cidade foi realizada em todos os templos da Assembleia de Deus. 400 dias de oração intensa pela nossa cidade. Nós estamos concluindo hoje esse projeto maravilhoso e vamos orar pelos nossos pedidos e nós já cremos, nós já somos vitoriosos, nós já sabemos que tudo o que nós pedimos para a nossa cidade, em nome do Senhor, será realizado. Aleluia! Chegou a hora do nosso culto. Vamos orar juntos ao nosso Deus? Pai amado, Senhor Deus de poder, mais uma vez, Senhor, nós estamos na sua presença. Pai, Tu és tão amado, Senhor. Receba, Senhor, o nosso louvor neste dia. Pai, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és tremendo, Tu és amigo, ó Pai. Tu és tudo o que temos, Tu és tudo o que somos, Senhor. A nossa alegria, Pai, todas as manhãs que nós temos, é saber que nós temos um Pai, que nós temos um Deus amigo, que cuida de cada detalhe do nosso dia, Senhor. Obrigada por ser, Deus, um Deus Pai, um Deus presente, Senhor, nas nossas vidas. Receba, Senhor, esse culto, ó Pai. Receba, Senhor, os louvores. Receba, ó Pai, porque tudo o que nós fazemos aqui é para que o Seu nome venha a ser engrandecido, ó Pai. Onde estiver, ó Pai, uma pessoa agora, precisando de um toque, precisando, ó Pai, de uma palavra. Onde estiver agora, Pai, o enfermo, Senhor. Seja com ele agora, no poder do Seu santo nome, Senhor. Receba agora, Senhor, a nossa adoração. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo. Amém e Amém. Creia nessas palavras. Eu creio que hoje é o dia da sua vitória. Talvez você esteja falando, poxa, Naná, mas ontem alguém já falou isso para mim. Naná, mês passado alguém já falou isso para mim. Ano passado alguém já falou isso para mim. Mas hoje eu estou falando isso para você. Hoje é o dia da sua vitória. E se você crer, você vai receber em nome de Jesus. Vamos louvar junto? A cantora vai estar louvando e juntos. Nós vamos louvar e engrandecer ao nome de Jesus. Uma grande alegria está Manifesta neste lugar Através do Filho de Deus Reunidos para Te adorar E Teu nome glorificar Amado Jesus Amado Jesus Nossa voz Nós erguemos ao Senhor Combrados de louvor Nosso ser e tudo o que há em nós Declaramos Jesus é o Senhor Aleluia 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 Oferecemos nosso coração Como ofenda de adoração Aleluia Aleluia Toda glória Toda glória seja para Ti Jesus Cristo Filho de Davi Te adoramos Te adoramos Filho de Deus Te adoramos Filho de Deus Oh 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 Te adoramos Filho de Deus Oh 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 Te adoramos Filho de Deus Oh 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 Te adoramos Filho de Deus Aleluia Te adoramos Filho de Deus Aleluia Como é bom adorar esse Deus Né gente? Como é bom adorar o nosso Senhor Você tá animado aí na sua casa? Eu tô animado Eu tô alegre Eu tô feliz Porque é muito bom adorar esse Deus Esse Deus é maravilhoso Esse Deus é tremendo E por isso eu tenho alegria em adorar a Ele Amém? Louvado seja o nome do Senhor Nesse momento eu quero te incentivar Você a mandar o seu pedido de oração aqui pro nosso programa Você não precisa sofrer sozinho Naná Olha eu tô sofrendo Eu não tenho ninguém pra conversar Eu só tenho o Senhor Eu oro o Senhor Mas eu preciso compartilhar com vocês Eu preciso mandar o meu pedido de oração Mande aqui olha Todos os nossos contatos estão aparecendo aí na tela Manda pra gente que com amor Que com carinho nós vamos estar orando por você Nós cremos No seu milagre Nós cremos que Deus vai responder O seu pedido A sua oração Nós recebemos alguns pedidos de oração essa semana E um deles nós recebemos pelo WhatsApp Que diz assim Olá Paz de Cristo Sou Anadir Peço oração pela minha família Tenho três irmãos que tem vício Um fuma E outro bebe E outro fuma E outro fuma também E isso me deixa muito triste E minha mãe também bebe E esse dia ela chega a chorar Ela errou aqui um pouquinho Mas tudo bem Ore por favor por minha família Tá aí um pedido de uma pessoa Não deixou o nome Olha Eu sei muito bem o que é ter Uma pessoa na família com vício É muito triste Querida você não deixou o seu nome aqui Mas Deus sabe quem você é Nós vamos estar orando por você Nós cremos no seu milagre Nós cremos na completa recuperação Dos seus irmãos Nós cremos que esse mal Vai sair da sua casa E a recuperação Esse vício vai sair dos seus irmãos Em nome de Jesus E o nome do Senhor Vai ser glorificado Através da vida deles Receba a vitória Em nome de Jesus O nome da irmã O nome da irmã Ah desculpa O nome da irmã É Anadir Desculpa Temos aqui outro pedido de oração Peço oração por Clarineide Ando desanimada Com problemas de saúde Tenho tido muitas dores no estômago Não podendo comer muitas coisas Com muitas irritações E sem forças E acabando me isolando Me abatendo espiritualmente Peço também oração Pela minha vida espiritual Sentimental Familiar E financeira As vezes não tenho mais vontade de nada Parece que nada dá certo E acabo ficando muito triste E deixando meu filho muito triste também Peço oração também pelo meu filho Pedro Iago Que Deus abençoe ricamente Pois está desempregado Está vendendo perfume Para ganhar dinheiro Desde já agradeço Tá aí o pedido de oração Da irmã Clarineide Irmã Clarineide Que Deus te abençoe Na vida espiritual Na vida sentimental Na vida financeira Nós temos recebido aqui Muitos pedidos de oração Orações de pessoas Que estão desempregadas O nosso país Está passando um momento difícil Um momento de crise Mas nós temos profetizado Aqui na Rede Boas Novas Que essa crise não vai chegar Na sua casa Na sua família Não vai faltar pão Na sua mesa Eu quero profetizar isso novamente Na sua casa Na sua família Receba essa palavra Em nome de Jesus Não vai faltar dinheiro Para nada Para você Não vai faltar dinheiro Para comida Você não vai perder O seu trabalho Em nome de Jesus Nada vai te faltar A crise veio Mas ela não vai chegar Até você Receba essa palavra Em nome de Jesus Irmã Clarineide Filha amada Que o Senhor te abençoe Que o Senhor te guarde Saia dessa depressão Em nome de Jesus Levante a sua cabeça Saiba que você é amada Que você é uma pessoa Amada do Senhor Levando a sua cabeça Erguida Cabeça erguida Em nome de Jesus Nós estaremos sempre Orando por você Temos também Outro pedido de oração Aqui Da querida Vera Lúcia Peço oração Por minha saúde Sentindo muitas dores No corpo Principalmente No meu braço esquerdo E nas costas Por favor Me ajude em oração Em nome de Jesus Naiane Câmara Estou ouvindo você pregar Em Gênesis 37,3 Que Deus continue Abençoando o seu ministério Está aí Irmã Vera Lúcia Irmã Vera Lúcia Irmã Vera Lúcia Querida Um beijo grande Para a senhora Está aí Essa dor No seu braço Seja curada Em nome de Jesus A palavra de Deus Diz que Ele levou Sobre si Todas as nossas Enfermidades Seja curada E muito obrigada Pela sua audiência E por estar sempre ligadinha No programa Voz Mulher Temos também aqui O pedido de oração Da Cleo Cruz Pastora Eu sou evangélica E paraense E há cinco meses Me encontro morando No Amazonas Depois da morte Do meu filho Eu fiquei muito Desorientada E conheci um rapaz Que me pediu em casamento E eu aceitei Ele dizia para mim Que depois de Deus Eu era a única pessoa Que via para segurar Nas mãos dele Para construir uma vida Diante de Deus E dizia que eu tinha Que obter Pois ele era o sacerdote Da casa Onde eu acreditei Em suas palavras E quando eu cheguei Em Manaus Ele voltou Com a ex-mulher Grávida De outro homem Hoje eu tenho Buscado Deus Pela madrugada Para alcançar meu coração E por uma porta E por uma porta De emprego Está aí a irmã Cléo Irmã Cléo Eu entendo Que você está Numa situação difícil Né? Uma situação aí De desespero Uma situação Que talvez Você não Não saiba O que fazer Mas Nós estamos Orando por você Creia Que Deus está contigo Ele vai colocar No seu caminho Pessoas para te ajudar Vai saber te orientar A fazer a coisa certa E saiba Que ele nunca Te abandonou E nunca Vai te abandonar Talvez esse homem Possa ter brincado Com você Possa ter mexido Com seus sentimentos Mas Deus Ele é o seu Pai E ele te cura agora E ele te diz Receba A cura Em nome de Jesus E saiba Que ele pode ter Te ferido Te machucado Pode ter Te largado Mas Deus Ele nunca Te abandonará Em nome de Jesus Levanta sua cabeça E saiba Que Deus Está contigo Nós vamos juntos Louvar A Deus Como a chuva Que rega a terra Faz brotar e produzir E dá semente ao semeador E depois folha o fruto que plantou A sincera palavra que saí da minha boca Voltará Voltará vazia para mim Esperará naquilo que a enviei E com alegria sairei E em lugar do espinheiro E em lugar do espinheiro Crescerá a falha E em lugar da sarsa Crescerá a ruta Isso será só para o Senhor Só quero viver Só quero viver Pra te servir Senhor Poder produzir Sementes do meu amor Só quero viver Pra te servir Senhor Só quero viver Poder produzir Sementes do meu amor Só quero viver Pra te servir Senhor Poder produzir Sementes do meu amor Só quero viver Pra te servir Senhor Poder produzir Poder produzir Sementes do meu amor Poder produzir Olá pessoal, um prazer retornar a essa casa O desejo do nosso coração é que o Espírito Santo fale ao seu coração nesta hora Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor Em duas passagens que nós vamos estar lendo, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1 e 2 E logo após, o Salmo 121 Assim diz a palavra do Eterno No princípio, criou Deus os céus e a terra A terra era sem forma e vazia Havia trevas sobre a face do abismo O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas E aqui no Salmo 121 Um Salmo muito conhecido Então eu quero fazer um link entre o estar sem forma e vazia E o Deus que pode dar forma e trazer todo o preenchimento necessário para a sua vida Amém? Diz assim o Salmo 121 Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda Eis que não tosquenejará o guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra, a tua direita O sol não te molestará de dia nem a lua de noite O Senhor te guardará de todo o mal Ele guardará a tua alma O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída Desde agora e para sempre O que me chama a atenção Que o Espírito Santo ministrou o meu coração Para estarmos nesse momento compartilhando com você Que está aí de repente na sua casa No hospital Até mesmo no seu trabalho É o que é deixar de ser e ter uma vida Sem forma e vazia Por que que nós temos visto nesses dias Pessoas que professam a fé em Cristo Jesus Mas continuam tendo uma vida Uma vida de mesmice Uma vida traumática Uma vida problemática Uma vida sem perspectiva Uma vida que realmente nada mais é Sem forma e vazia E o que me chama a atenção Como nós acabamos de ler no Salmo 121 Nós servimos um Deus que é o socorro Bem presente na hora da angústia E você pode parar e se perguntar Mas missionária Por que que então eu estou vivendo Uma vida sem forma Uma vida vazia E eu quero te trazer a memória Neste momento O que te dá esperança O que te dá esperança São as promessas do Senhor na sua vida Meu querido, minha querida São as promessas do Senhor Que são as causas de nós Eu e você não sermos consumidos A Bíblia é clara Quando diz que o Senhor Quando entra numa peleja É para fazer toda uma diferença É para quebrar o arco Desfazer a lança Queimar os carros no fogo Para te dar vitória Ah missionária Mas eu tenho tentado Dar um trajeto Dar um rumo à minha vida E não tenho conseguido Eu quero te perguntar nessa hora Você tem lido a palavra de Deus? Ou você tem deixado que o mundo Que o secular Esteja te atraindo Fazendo com que você viva uma vida Uma vida sem perspectiva Uma vida sem a direção do Espírito Santo de Deus A Bíblia é clara quando diz que Quando o Senhor criou os céus e a terra Irmãos Eu paro e penso e fico Meu Deus Um Deus Um Deus que criou o céu E a terra Criou tudo que nela há Será que ele não é poderoso Para repreender da sua vida Essa situação caótica Essa situação sem forma Essa situação vazia Vazia porque você está se permitindo viver vazio Porque se quando nós professamos a fé em Cristo Jesus Entendemos que o Espírito Santo de Deus Habita em mim Eu não posso ter e viver uma vida da forma que eu vivia antes Se eu tenho o Senhor como a direção da minha vida Eu preciso entender que nele Eu encontro todas as coisas E o que me chama a atenção De bênçãos que nós podemos ver E ler nesse Salmo 121 Que o Senhor é o socorro em todo o tempo O que está precisando? Qual é o teu socorro? O que você está precisando? Que o Senhor entre agora Não é daqui a pouco Não é agora Nós servimos um Deus de já Mas para que isso aconteça Ele quer ter intimidade contigo Eu não te conheço Mas o Senhor te conhece Ele conhece o seu deitar E o seu levantar E ele te pergunta Nesse momento O que queres que eu te faça? Ele sabe? É óbvio que ele sabe Porque a Bíblia diz que ele é onisciente Então antes que a palavra saia da nossa boca Ele já sabe Mas é o que ele espera de mim De você Que a gente abra nossa boca E confesse tudo quanto está dentro de nós Tendo a necessidade De expressarmos A psicologia já explica Que quando nós falamos Nós já estamos sendo curados Nós já estamos sendo tratados E de repente o que falta para você É abrir a boca E declarar Senhor Eu estou vivendo de uma forma medíocre Eu estou vivendo de uma forma vazia Eu estou sem forma E quantas vezes nós vemos nesse mundo Homens e mulheres Vivendo de uma forma caótica Achando Que Simplesmente o Deus que professa É um Deus tão distante Um Deus que Fez sim Milagres no passado Mas que deixou de operar no presente O Senhor me tirou de dentro De terreiro de Macumba E lá As entidades revelam as coisas Só Que nós servimos um Deus Que antes Que a palavra saia da nossa boca Ele já sabe Irmãos Que Deus tremendo é esse A Bíblia diz Que o diabo é o pai da mentira E eu estive enganada Durante um tempo Eu vivia uma vida sem forma E vazia Medíocre Achava que as coisas do mundo Eram as coisas importantes Nós enquanto mulher Queremos cultuar o nosso corpo E quantas pessoas Dentro da casa do Senhor Valorizando mais O que está por fora E não se deixa permitir Ser tratado pelo Espírito Santo De ser moldado de dentro Para fora Vida sem forma e vazia Claro A Bíblia diz Que a ciência Que a medicina Iria se multiplicar Graças a Deus Por isso Nós temos sim Que tratar do nosso corpo Nós temos sim Que ir ao médico Mas antes disso Nós temos que tratar O meu emocional Porque se dentro de mim Estivesse em forma e vazio O exterior Nada vai fazer de diferente Porque eu preciso Estar bem comigo mesma Para que depois Eu possa estar Expressando a glória de Deus Em todas as outras áreas Da minha vida A Bíblia é clara Quando diz que Segundo as riquezas do Senhor Ele irá suprir Todas as nossas necessidades Em glória E como nós podemos Deixar De viver uma vida Sem forma e vazia É tendo a certeza Que nós servimos um Deus Que é o socorro Em todo o tempo Um Deus que criou O céu e a terra Se Ele criou tudo isso É óbvio Que Ele tem prazer Em te honrar Ele tem prazer De entrar Fazer com que Haja um antes E um depois Na sua vida Mas para que isso aconteça Você tem que se permitir Ser tratado por Senhor Quantas vezes Nós vemos pessoas Até mesmo dentro da casa Do Senhor Vivendo uma vida De fachada De ser o que não é Enquanto pensa O que está Enganando a Deus Se Deus tudo vê E Ele está te olhando Nessa hora Ele está só esperando Que você abra a sua boca E declare A sua pequenez Declare Que você precisa De um socorro Sim Que você precisa Mas a ser tratado Do seu emocional É óbvio Que o mundo espiritual É tão real Quanto o mundo físico Que nós vivemos E as vezes eu vejo Pessoas vivendo Parecendo que estão Numa colônia de férias E esquece Que o reino dos céus Vai ser tomado à força E que a cada dia Nós precisamos Estar guerreando As guerras do Senhor Que a cada dia Nós precisamos Estar Senhor Importa que eu diminua Para que o Senhor Cresça Importa que o Senhor Haja na minha vida Porque eu não quero Viver uma vida De fachada Não tem sentido Dizer que serve Ao Senhor E viver uma vida De qualquer maneira Eu não estou dizendo Que você não vai ter problemas Até porque a Bíblia É clara Quando Deus fala Na sua palavra Que no mundo Nós teremos aflições É óbvio que teremos As aflições Não vai dar no poste As aflições Não vai dar na árvore As aflições Vai dar em nós Seres humanos Sim Mas a Bíblia diz Que se o Senhor Venceu Nós venceremos também Porque no meio Da adversidade O ter uma vida Conforma E cheia Do Espírito Santo É a diferença Que quando nós Estamos enfrentando As adversidades Enfrentando Certos problemas A paz Que excede A todo entendimento Ela é constante A ponto das pessoas Que estiverem Ao nosso redor Não entenderem O mundo pode estar Caindo de repente Agora Na sua vida Dentro do seu casamento Na sua saúde Nas suas finanças Mas eu quero Declarar e profetizar Sobre a sua vida Que maldição sem causa Não tem efeito E que ninguém E que ninguém pode Amaldiçoar o que o Senhor Já tem abençoado Então se coloque de pé Se posicione Como princesa Como príncipe Do Senhor Sabendo que você Vai ter o melhor Desta terra O ter melhor Desta terra Não quer dizer Que você vai ter Uma conta milionária Mas é claro Que o Senhor Quer dizer Que você vai ter O suficiente Diariamente Só que as pessoas Ultimamente A gente vê As pessoas Estão insatisfeitas As pessoas Já reclamam Pelo aquilo Que não tem E esquecem De agradecer Pelas bênçãos Que o Senhor Já tem derramado Aí a insatisfação Faz com que você Murmure Faz com que você Não tribute a Deus Toda honra Toda glória Toda exaltação E faz com que o diabo Fique só aplaudindo Do seu ladinho Olha lá Olha a insatisfação Aí o que que acontece Quando Deus olha Para um tipo de servo De serva assim Ele lembra de Lúcifer Que desejou ser mais Do que ele Desejou ter o poder Que Deus tinha Mas eu quero profetizar Sobre a sua vida Que você vai deixar Essa vida sem forma e vazia Eu quero profetizar Sobre a sua vida Que você vai se surpreender Em Deus Nós estamos no início De mais um ano E de repente Eu não sei quantos anos Você tem de crente De servo de Deus De serva de Deus Mas uma coisa A Bíblia é clara Quando diz que Um dia para Deus É como mil anos E mil anos Como um dia E o Deus Que eu estou falando agora O Deus que você conhece Que você não esteja Vivendo um Deus Tão distante Mas que seja Notório neste momento Que você possa declarar Como Jó declarou Antes eu te conhecia De te ouvir falar Agora os meus olhos Te veem Eu quero profetizar Experiências sobrenaturais Com Deus Em Deus Mas busque ao Senhor Deixe as coisas Do mundo De lado E comece a buscar O espiritual Buscai primeiro As coisas Que vêm do céu Porque todas As outras demais Coisas Vão serão acrescentadas E quantas vezes Nós invertemos Essa posição Queremos buscar As coisas Da terra Para depois Buscar a Deus Como se Deus Tivesse compromisso Com que Eu busco Busquem ter O que ele não quer Que eu tenha Deus tem compromisso Com quem tem compromisso Com ele Deus é um Deus justo E essa justiça De Deus Faz com que Satanás Perca Todas as investidas Na mim E na sua vida Porque com Deus Até o que estava Para dar errado Passa a dar certo Tem tantos exemplos Na palavra de Deus Que não tinha Como dar certo E Deus mudou Revogou A situação Para fazer Com que Alguém Tivesse A vitória Me traz agora A memória Aquela passagem Que está em números Que fala sobre as filhas De Zelofiade Elas tinham perdido tudo Elas não tinham direito A nada Só que elas Não se conformaram Com aquela situação De viver uma vida Sem forma E vazia Elas decidiram Devido a terem Atitude Elas chegaram Até Moisés Eu penso Que quando elas chegaram Diante de Moisés Todo mundo Deve ter pensado O que elas estão fazendo aqui Até porque nós sabemos Que antigamente Não se tinha o direito De mulher falar em nada Por nada E elas decidem Ir até Moisés Buscar a face de Deus E o que me chama a atenção O primeiro impacto Que aquele povo Que estava como uma nuvem De testemunhas Teve que ver Moisés parar E dizer assim Achei justo A petição dessas mulheres Eram cinco mulheres Cinco irmãs E Moisés levou a causa Diante de Deus E Deus achou justo E por causa Da atitude Daquelas mulheres Em se revoltarem Contra aquela situação Deixando de viver De forma vazia De forma Sem perspectiva Nenhuma de vida Elas tomaram Atitude De repente O que Deus está esperando Que você faça É exatamente isso Se colocar de pé E tomar atitude Porque tudo Ele já criou Ele criou até mesmo Já o que você precisa Porque nós não podemos Limitar O nosso Deus Nós servimos um Deus Que é um Deus De coisas inéditas Eu quero profetizar Sobre a sua vida Que o milagre Que o Senhor está preparando Para você Será inédito Deus não precisa Copiar milagres antigos Deus não precisa Agir na sua vida Da mesma forma Que agiu Com o seu amigo Com a sua amiga Com algum parente Deus é um Deus De surpresas É um Deus De coisas inéditas E o que você está Precisando Se necessário Ele cria Para te dar vitória Para que você entenda Que se você se posicionar Ele tem prazer Em te honrar Ele tem prazer Em movimentar Céus e terra Em seu favor Porque a Bíblia diz Como nós lemos aqui No Salmo 121 Que Ele te guardará Ele guardará A tua saída E a tua entrada Eu quero declarar Sobre a sua vida Que o que estava Sem forma Que o que estava vazio Deus está preenchendo Deus está preenchendo Porque Deus já está Contemplando a sinceridade Do seu coração Nesta hora Deus já está Contemplando Que você já Decidiu No seu íntimo No seu coração Em fazer Tudo diferente Em fazer Com que o haja De Deus Aconteça Então eu quero te Incentivar Nesta hora Abrir a sua boca E profetizar Sobre a sua vida Eu estava Sem forma Sim Satanás Mas agora Eu estou vivendo Uma vida Conforma No formato De Deus Eu estava Sem perspectiva De vida Nenhuma Mas agora Eu declaro Que o Espírito Santo De Deus Vai habitar Em mim De uma forma Que eu nunca Vivi E eu quero Declarar Sobre a sua vida Que o que estava Vazio Deus está Preenchendo Eram teus sentimentos Deus está arrancando Traumas Nesta hora Deus é especialista Ele é o psicólogo Dos psicólogos Ele é o psiquiatra Dos psiquiatras Ele é o clínico Geral Ele é o médico Por excelência E por você Estar se decidindo Nesta hora Em tomar Uma posição Em Cristo Jesus Ele vai agir Na sua vida Porque ele É uma questão De honra Deus te honrar A Bíblia diz Que é uma nuvem De testemunhas Então essa mesma Nuvem de testemunhas Que viu Quando essas filhas De Zelofeade Entraram Chegaram A porta do tabernáculo Para poder Pleitear Algo de direito Delas Assim será Na sua vida Todos viram Elas chegaram Aparentemente Derrotadas Mas saíram Com a vitória Então essa pessoa Que está vendo Esse teu caos Está vendo Essa vida caótica Que você está vivendo Eles vão ter que Contemplar A mudança De cativeiro Que Deus já começou A te proporcionar Porque ele criou Os céus e a terra E tudo que nela há Então porventura O Deus criador De tudo Ele não pode Te dar vitória Ele não pode Arrancar esse trauma De dentro do seu coração Ele não pode Trazer a existência O que não existe Como se já houvesse Porque o que está Precisando você É financeiro Não declare só Que ele é Jeová Jirê Simplesmente por declarar Mas fale com convicção Ele é Jeová Jirê sim Ele vai prover O Brasil pode estar em crise Mas nós estamos em Cristo E se nós estamos em Cristo O Senhor O Senhor diariamente Vai nos trazer o suprimento O Senhor diariamente Vai tratar do seu psicológico Do seu emocional Deus está tirando traumas De pessoas que estão me ouvindo Nesta hora Traumas Desde quando você estava sendo gerado No ventre da sua mãe Porque o Senhor É mestre Em fazer tudo novo O Senhor é poderoso Para agir Aonde a medicina ainda não pode agir O Senhor é poderoso Para unir Eu acho interessante A Bíblia relata O primeiro milagre Que está registrado na palavra de Deus Foi num casamento Será porque que Deus Jesus operou o primeiro milagre Num casamento É porque ali fica muito claro Que Ele tem prazer Em abençoar A minha e a sua família Eu não sei Se o vinho do seu casamento Já acabou Se o vinho do seu casamento Esgotou Se o seu casamento Está sem forma Está vazio Mas da mesma forma Que o Senhor operou Naquele casamento Ele está entregando Derramando Sobre a sua casa Sobre o seu casamento Um vinho novo Um vinho de alegria Um formato Da presença de Deus Fazendo com que Você ame E volte a ser amada É problema com seus filhos? Ele tem prazer em te abençoar Porque os nossos filhos Eles são herança do Senhor É problema com algum ente familiar Na vida Na saúde Ele tem prazer Porque Ele é Jeová Rafa O Deus que sara O Deus que cura Então Ele te pergunta Mais uma vez O que queres que eu te faça E que nessa hora Você já possa estar Declarando ao Eterno Senhor Eu preciso que o Senhor De forma Nessa área aqui da minha vida Senhor Eu preciso que o Senhor Traga Um preenchimento Que o Senhor Tire todo o vazio E coloque A unção Que precisa ser derramada Onde estava vazio Que neste momento Você entenda Que se você se posicionar Você simplesmente vai estar deixando De viver uma vida Sem forma E vazia E estará passando A viver uma vida Em abundância Em Cristo Jesus Porque agindo Deus Quem impedirá Agindo o Senhor Quem impedirá Porque aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Então que você descanse no Senhor Que você busque a face do Senhor Você só tem intimidade com alguém Se você entra em contato Com esse alguém Você só tem intimidade fluente com alguém Se você frequentemente Fluentemente Você entra em contato com aquela pessoa Então isso que Deus quer Para as nossas vidas Entre em contato com o Senhor A tempo e fora de tempo Porque nós não precisamos Estar ajoelhados o tempo todo Para estar falando com o Senhor Mas basta Estarmos separando o Senhor Você pode estar na sua cozinha Você pode estar varrendo Lavando, cozinhando Está falando com o Senhor Porque quanto mais você fala com o Senhor Mais intimidade você cria com esse Deus Mais intimidade o Senhor faz Com que você entenda Que tudo que você precisa Ele tem para te dar Só que quantas vezes as pessoas esquecem Que serve um Deus que é onipotente Porque pode tudo É onisciente porque sabe tudo E é onipresente que está contigo o tempo todo O que você precisa Conte para Jesus Ele é o remédio Confia no Senhor Não te desanimes Com essa provação que você está passando Saiba que o deserto Que você enfrenta hoje Ele não é para a sua morte Mas ele é simplesmente Prenúncios de grandes vitórias Veja Com os olhos de Deus Que você tenha visão a longa distância Que você consiga ver o mal de longe E o bem de perto Que você consiga entender Que tudo que você precisa Deus tem para te dar E ele quer te entregar Uma vida abundante nele Uma vida em que pode vir O tsunami que for Você vai permanecer de pé Porque aqui No versículo 3 diz Não deixará vacilar o teu pé Aquele que te guarda Não tosquenejará Eis que não tosquenejará O guarda de Israel Neste momento nós vamos orar ao Eterno Senhor nós queremos te louvar Bem dizer o teu nome Senhor nós queremos te entregar Cada pessoa que ouviu esta mensagem Queremos te entregar Cada um Senhor E que o Senhor possa estar visitando Com poder e grande glória Senhor vai adiante deles Endireitando os caminhos tortuosos Quebrando os ferrolhos de ferro As portas de bronze E colocando os tesouros escondidos Nas mãos dos teus filhos Todos quanto entraram em contato Pedindo oração Senhor Que só possa estar visitando Cada vida Entrando na área sentimental Familiar Pessoal Espiritual Financeira Porque tu és um Deus Da bênção completa E como Senhor Eu creio Assim eu profetizo Que o Senhor Tem bênçãos inéditas Para cada um Que faz essa oração Comigo nesta hora Assim eu creio E profetizo Em nome de Jesus Amém Como deixar você ir Antes que me perceba Vou clamar o teu nome E chamar tua atenção Jesus Jesus Filho de Davi Misericórdia de mim Comparte meu amor Assim o Senhor atendeu Sei que a força de um valor Pode ressuscitar Vou lutar contra a multidão Só pra poder te tocar Tem que ser hoje Tem que ser hoje Que o meu milagre Vai chegar e me alcançar Eu vou ouvir Do meu Senhor O que tu queres Que eu te faça Eu vou ouvir Eu vou ouvir Do meu Senhor O que tu queres Que eu te faça Eu vou te passar Eu vou viver Com muita fé Que eu vejo Que eu vejo A tua paz em Senhor Que eu vejo A tua paz em Senhor Nem que ser hoje Que o meu milagre Vai chegar E me alcançar Eu vou ouvir Do meu Senhor O que tu queres Que eu te faça Eu vou dizer Com muita fé Que eu vejo A tua paz em Senhor Que eu vejo A tua paz em Senhor Eu tenho certeza Que o Senhor Falou o seu coração Missionária Carrione Que Deus continue Te usando Amém Você é uma benção Que Deus continue Por onde você passar Que você continue Levando a palavra de Jesus Amém Você é uma Vitoriosa Que Deus continue Te usando Amém Cantora Stephanie Que Deus te abençoe Querida, muito obrigada Pela tua presença Aqui no nosso programa Que Deus te abençoe Muito obrigada A ganhadora do programa De hoje Desse CD abençoado Foi a Cléo Cruz De Manaus Tá aí Cléo A nossa produção Vai estar entrando Em contato com você Você vai estar recebendo Aí na sua casa Esse CD lindo Da cantora Stephanie Gente Infelizmente O nosso programa chegou ao fim Um grande beijo Muito obrigada Pela sua participação E nunca se esqueça Que em Cristo Nós somos mais Que vencedores A paz do Senhor Jesus Amém 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 Ainda que eu esteja tomado por uma doença Ainda que o profeta diga que morrerei Me humilharei diante de Ti Apresentarei a minha fidelidade Me humilharei diante de Ti E sei que o Senhor se lembrará de mim Ouvi, ó Senhor, minha oração E olha, Senhor, minhas lágrimas Acrescenta, Deus, nos meus dias Em cada casa Te adorarei Ouvi, ó Senhor, minha oração E olha, Senhor, minhas lágrimas Quero crescer, ó Deus, nos meus dias Em Tua casa Te adorarei Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Amém Amém